Quando eu nasci e me criei no lombo do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado E mais um largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado E mais um largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Nasci e me criei no lombo do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado E mais um largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado E mais um largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Pantera, gravações Deca, produções e eventos Tu quer forró, menino? Então toma! Homem forró, menino Servar de patrão Alô, Naldo Santos Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar, botar, esporar também minha cela Usar tênis, bermuda, jeans e sento sem fivela Mas quando pensei em vaquejada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero ouro Aperta a luva, entro na pista, sono Manda o cavalo que eu disse Manda, boi Manda, boi Abra a ponteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda, boi Manda, boi Pode ter vindo esse carro Meu cavalo é dançado E manda, boi Manda, boi Abra a ponteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado O vaqueiro tá preparado Manda, boi Manda, boi Pode ter vindo esse carro Arroba, meu cavalo é testar DJ Grilinho Divulga nós, menino, que é sucesso Olha o vaqueiro Foi humilhado Em todo lugar Agora tá respeitado E o vaqueiro Foi humilhado Em todo lugar Agora tá respeitado Essa é o sucesso da farra de patrão Saia pra beber Curtia e farrear E no meu alazão O boi eu ia derrubar A galera atirando Um dólar aqui do meu caminhão E a mulherada não me dava atenção Agora eu peguei fama Minha vida já mudou E eu tô estourado Em todo o interior Agora eu peguei fama Minha vida já mudou E eu tô estourado Em todo o interior Olha o vaqueiro Foi humilhado Em todo lugar Agora tá respeitado E o vaqueiro Foi humilhado Em todo lugar Agora tá respeitado Vaqueiro Foi humilhado Em todo lugar Agora tá respeitado E o vaqueiro Foi humilhado Em todo lugar Agora tá respeitado Olha eu saia pra beber Curtia e farrear E no meu alasão O boi eu ia derrubar A galera tirando A galera tirando um dólar aqui do meu caminhão Olha o vaqueiro Olha o vaqueiro Foi humilhado Em todo lugar Em todo lugar Agora tá respeitado DJ Mel Barra de Lagoa de Lagoa de Carro E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Meu paridão é estranho, meu médio é estranho Meu gravo é estranho, me deixa estourar E o volume é estranho, minha namorada é estranho Todo final de semana, ela deixa eu farra E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, meu carrão é estranho Minha vida é estranho, quem quiser pode olhar A lua é hidratador, a lua é hidratador Banha aí os cavalos E hoje tem vaquejada e eu vou pra ganhar E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Estranho Toda vaquejada eu ganho DJ Clilinho Pantera Gravações Essa é o sucesso da barra de patrão, menino Divulgando nós aí, DJ Clilinho DJ Mel Teca Produções e Eventos Onde tem vaquejada eu tô no meio Sou vaqueiro, respeitado em todo lugar que chego E na minha raio, se eu levo meu paredão Cinco mulheres do lado, eu vivo sempre no mudão Onde tem vaquejada Eu tô no meio, sou vaqueiro, respeitado em todo lugar que chego E na minha raio, se eu levo meu paredão Meu cavalo vem atrás, dentro do meu caminhão Tô na vaquejada, tô no de manteiro É meu estilo de vida, eu só vivo desse jeito Tô na vaquejada, tô no de manteiro A galera me conhece como vaqueiro, puteiro Tô na vaquejada, tô no de manteiro É meu estilo de vida, eu só vivo desse jeito Tô na vaquejada, tô no de manteiro A galera me conhece como vaqueiro, puteiro Esse é nosso, menino Sucesso da barra Onde tem vaquejada Eu tô no meio, sou vaqueiro, respeitado em todo lugar que chego E na minha raio, se eu levo meu paredão Se com mulher do lado, eu vivo sempre no mudão Onde tem vaquejada Eu tô no meio, sou vaqueiro, respeitado em todo lugar que chego E na minha raio, se eu levo meu paredão Meu cavalo vem atrás, dentro do meu caminhão Tô na vaquejada, tô no de manteiro É meu estilo de vida, eu só vivo desse jeito Tô na vaquejada, tô no de manteiro A galera me conhece como vaqueiro, puteiro Eu tô na vaquejada, tô no de manteiro É meu estilo de vida, eu só vivo desse jeito Tô na vaquejada, tô no de manteiro A galera me conhece como vaqueiro, puteiro DJ Milinho Lanchonete, pizzaria, sabor de mel Os meus fracassos amorosos me passam de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Morre de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Os meus fracassos amorosos me passam de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Morre de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra cena se esquece Se me quer mesmo pra você promete E que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca E se não for pra cena se esquece Se me quer mesmo pra você promete Teca Produções e Eventos DJ Mel Leidonaldo Travações Os meus fracassos amorosos me passam de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Morre de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra cena se esquece Se me quer mesmo pra você promete E que você vai me amar com força E que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra cena se esquece Se me quer mesmo pra você promete Se é farra de patrão DJ Grilinho Com moral Danquilo Divulgações E que você vai me amar com força 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 Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma briga, de uma amiga Mas agora eu já vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, amor Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido, me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu cumpri pra ti Tanto que eu te dei, que te confiei Mas olha que eu errei, sou ingrata Pantera, gravações Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu já vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, amor Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Só liguei pra perguntar Se foi divertido, me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu cumpri pra ti Tanto que eu te dei, que te confiei Mas olha que eu errei, sou ingrata Barra de patrão Barra de patrão Alô, dono do bar Puxa, puxa Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Oh, swing, menino Isso é parra de patrão E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem Você visualiza E por que não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Depois eu vou me embriagar Eu te mando um mensagem, você visualiza E por que não responde? E se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Pra tocar no seu paredão E hoje eu vou me embriagar Sábado com as amigas A praia de Jacumã Chama as clima, as colega Também leva as irmã Hoje vai rolar Eu tô embrasadão E na beira da praia Levei o paredão Aumentou o volume Joguei o batidão E só pra dar o clima As meninas foram no chão E bota a mão, bota a mão E no joelho e vai no chão E bota a mão, bota a mão E no joelho e vai no chão Sábado com as amigas A praia de Jacumã Chama as clima, as colega Também leva as irmã E hoje vai rolar Eu tô embrasadão E na beira da praia Levei o paredão E aumentou o volume Joguei o batidão E só pra dar o clima As meninas foram no chão E bota a mão, bota a mão E no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão E no joelho e vai no chão E bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão E bota a mão, bota a mão E no joelho e vai no chão Sábado com as amigas A praia de Jacumã Chama as clima, as colega Também leva as irmã E hoje vai rolar Eu tô embrasadão E na beira da praia Levei o paredão Aumentou o volume Joguei o batidão E só pra dar o clima As meninas foram no chão E bota a mão, bota a mão E no joelho e vai no chão E bota a mão, bota a mão E no joelho e vai no chão E bota a mão, bota a mão E no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão E no joelho e vai no chão Falou pra Henrique no paredão Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Irracional Não tenho culpa De ser assim Vivindo o bicho Acostumar Oh, choquezinho bom Isso é farra de patrão, viu? Pra recordar Tchau, tchau